A Cama de Casal Porque a mulher que dormia junto comigo Me abandonou, me causou desespero Jamais me serve uma cama grande assim Se quem eu amo está dormindo longe de mim Esta cama de casal já teve serventia Mas troquei por outra porque eu perdi a mulher querida Cama de casal está abandonada Porque eu perdi a mulher amada Cama de casal e dois travesseiros E troquei por outra porque eu vou dormir em cama de solteiro Eu vou vender a minha cama de casal E vou comprar uma cama de solteiro Porque a mulher que dormiu junto comigo Me abandonou, me causou desespero Jamais me serve uma cama grande assim Se quem eu amo está dormindo longe de mim Esta cama de casal já teve serventia Mas troquei por outra porque eu perdi a mulher querida Cama de casal está abandonada Cama de casal está abandonada Porque eu perdi a mulher amada Cama de casal e dois travesseiros E troquei por outra porque eu perdi a mulher E troquei por outra porque eu vou dormir em cama de solteiro